A Anvisa recebeu já o pedido de uso emergencial do medicamento para tratar os casos leves e também moderados do coronavírus. Esse remédio tem uma combinação de anticorpos e já é usado nos Estados Unidos. Segundo o fabricante, essa medicação reduz a carga viral dos pacientes infectados. A Anvisa vai analisar esses documentos e pode pedir novos dados para a farmacêutica suíça.